Obrigado por terem vindo, acho eu. Eu sou o Tundra Folt. Tenho o melhor agente do mundo que está aqui. Palmas para o meu agente. Pronto, e é isso. Olhos, é isso? Vamos citar aqui. Vamos lá. Necessitamos. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL